Cabeça de chave número 1, o sérvio novo Akjokovic passou com facilidade pelo argentino Diego Schwarzman. Vitória em sets diretos com parciais de 6-1, 6-2 e 6-4. O escocês Andy Murray precisou correr mais de 3 horas no forte calor da tarde nova-iorquina para superar o holandês Robin Haas. 3 sets a 1 com parciais de 6-3, 7-6, 1-6 e 7-5. A primeira surpresa em Flushing Meadows foi a vitória do jovem australiano Nick Kijos sobre o russo Mikhail Yusny. 3 sets a 1 com parciais de 7-5, 7-6, 2-6 e 7-6. O francês Jo-Infrid Songa também precisou de 4 sets para despachar o argentino Juan Monaco. Parciais de 6-3, 4-6, 7-6 e 6-1. O suíço Stensla Vavrinka superou o tcheco Giri Veseli em sets diretos com direito a dois tie-breaks. Na próxima rodada ele enfrenta o brasileiro Thomas Bellucci que derrotou o francês Nicolás Mahut em 3 sets. Na chave feminina a vitória de Maria Sharapova sobre Maria Kirilenko. 2 sets a 0 com parciais de 6-4 e 6-0. A romena Simona Halep precisou de 3 sets para passar pela americana Daniane Rose Collins. Parciais de 6-7, 6-1 e 6-2. Num duelo de veteranas, vitória de Venus Williams sobre a japonesa Kimiko Datikrun, que teve até de fugir de abelhas. 2 sets a 1 para a americana com parciais de 2-6, 6-3 e 6-3. 2 sets a 1 para a americana com parciais. 3 1 para a americana com parçais de 7-1.